Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento, para analisar a Zemp, operador de fast food, Burger King e Popeyes. A gente tem acompanhado há bastante tempo, já o trimestre, novamente pressionado, casado com o momento econômico, nenhuma novidade disso, nada além disso do esperado. Está observando mais de perto a alavancagem, uma vez que ela vinha numa crescente ali, isso deve ter melhoria no quarto trimestre, uma vez que é um período de maior geração de caixa, de qualquer forma, nada que preocupe, o principal fator do momento continua sendo a precificação do ativo. A gente começa com a abertura da estrutura acionária, na tela, que vem do molde ali de corporation, sem um controlador fixo, mas tem cada vez mais um badala tomando posição relevante agora, com aproximadamente 30%, com a compra mais recente, em novembro. Evolução do preço desde a última análise na tela, com boa evolução, mas ainda muito longe de algo racional. Como a gente vê na sequência, o preço continua 22% abaixo do pior momento da pandemia, o que faz zero de sentido. Lembrando, naquele momento, todas as lojas fechadas, sem vacina. Seguimos com um pouco de cor com a rede de restaurantes na tela, agora com franquias do Popeye aparecendo, duas se não me engano, essas franquias muito mais vinculadas a grupos que já operam Burger King há bastante tempo aqui no Brasil, então uma parceria, parcerias aí que já tem longa data. Temos uma série de remodelagens nas lojas com foto na apresentação, o movimento é positivo, mas não vejo sentido em ficar botando fotinho aqui nem nada. Então quem quiser, na apresentação do Relação com Investidores. O do Diljans mostra um resultado pressionado, como dito, receita pressional líquida com crescimento de 4,3% ano contra ano. Os últimos 12 meses do terceiro trimestre versus os últimos 12 meses do terceiro trimestre do ano passado, com crescimento de 9%. Same source sales, vendas nas mesmas lojas, quase zerada. Estava o Popeye com queda principalmente por marketing proporcional ao tamanho da operação. Então ainda está engatando aqui no Brasil, está a operação ainda pequena. Eles estão trabalhando justamente na melhoria dessa questão de proporcionalidade versus esforço de marketing, justamente para ter uma engatada mais forte, ainda assim a operação está indo positivamente bem, como a gente vê, para dar mais cor pela abertura de vendas, tanto do Burger King quanto do Popeye's Louisiana Kitchen, que a gente vê na direita, se não me engano, para o pause na tela. E na sequência, a abertura das margens brutas das duas operações, uma queda, se não me engano, no Popeye's e um aumento no Burger King. Ebitda ajustado com queda de 2,4% ano contra ano, quando eu tiro o IFRS, queda de 4,2%, com piora nas margens, vai a 13,4%, como vocês veem na tela, versus 14,4% no mesmo período ano passado. Tirando o IFRS, vai a 7,2% versus 7,9% no mesmo período ano passado. Prejuízo líquido com aumento de 10,7%, nada que chame absurdamente atenção, mas não positivo. Como colocado, mais um trimestre pressionado, nada que justifique vagamente a precificação do ativo. A geração de caixa operacional do trimestre robusta, na tela, a abertura do ponto a ponto. Dinâmica de custos na tela, com melhoria contínua novamente, mais uma vez, do custo de mercadorias vendidas como proporção da receita líquida, que eu venho comentando, tem séculos. A oscilação de despesas com vendas e despesas de ENEM, gerais administrativas, se compensando ali, uma com queda, outra com alto. Nada que chame atenção negativamente. A alavancagem não preocupa, mas estamos observando mais de perto, dado a crescente mais recente, em 2,3% agora, versus 2,2% de dívida líquida sobre o EBIT no trimestre anterior, nada muito agressivo em uma direção negativa. Inflexão do macro, contrata justamente melhoria com redução contínua de juros. Em fatores mais discricionários, ecossistema digital, com dados muito positivos na tela, as partes ali que eu vi como mais relevantes e sublinhadas. Fazemos o acompanhamento todo trimestre na tela para o pause. Canais digitais representando 44,9% da receita, uma estabilidade praticamente versus 45,9% da receita do trimestre anterior, muito positivo. Bastante evolução aqui nesse caminho, a consolidação da parte digital. Finalizando, a operação continua em cenário pressionado, como a gente vê em várias operações que tem vínculo com a economia doméstica, está atuando para ganho de eficiência, com espaço para expansão, especialmente no Popais. O grande ponto aqui é que nada justifica a precificação, simples assim. A minha posição está aqui do lado, o 6,51% foi um aumento de 50% do total, 4,20% um aumento de 38% do total, incluindo o 6,51%, e nos encontramos nessa posição neste momento. Vejo como um ótimo ativo para longo prazo, especialmente pela discrepância entre precificação e a realidade da operação. A alavancagem sendo observada, mas nada que preocupe, teremos fortes aportes se o preço do ativo for para baixo dos 4,20%, uma vez que nada justifica o preço. E dúvida, dúvidas eu dou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar na bolsa opera com medo de detalhe. Um beijo a todo mundo e seguem as lives. Valeu galera, beijão!